Olha aí pessoal, mais um vídeo aí sobre o santuário de Santa Paulina na cidade de Nova Treino, Santa Catarina. Então aqui é uma trilha, tem uma capelinha lá no fundo. Então é um lugar assim tipo que é muito sagrado. Aqui foi onde Santa Paulina viveu, aconteceu vários milagres aqui. Então é um lugar onde vem muita cidade de fora, excursões, vários ônibus. Chega na manhã, o pessoal fica o dia inteiro aqui e daí tem área de alimentação, várias lojas, vários banheiros pra você fazer suas higiene, entendeu? Então é um lugar bem organizado. Vários bebedouros, além de você ter as conveniências pra você comprar, você pode estar tomando.